Soco na costela e tapa na cara Vocês ficam zoando esse bagulho de soco na costela Eu tenho um amigo que ele, ó Do cenário, hein Que ele contou de uma amiga dele Do cenário Que, mano, que mandou a foto de um roxo, velho Mandou a foto de um roxo, velho Falou assim Mano, o cara do nada me deu um soco na costela No meio do sexo Eu não entendi Juro, juro, mano Não é fique Não é fique Mano, vocês ficam falando isso A galera vai ter gente que vai achar que é pra fazer isso mesmo Do nada Deve ter ouvido Deve ter ouvido na live, deve falar, porra Então, mano Calmou Calmou, hein, mano Já levei um na cara, foi tapa não Foi um puta soco, puta soco na cara O rapaziada abre a mão, né